E ela terminou comigo pensando que eu ia chorar Ô meu amor, comprei uma melhor... Então vamos lá aí, rapaziada, nas entreguinhas, certo? Fazendo aqueles Uber do jeito que vocês gostam, mano? Do jeito que vocês, tá ligado, né? Ih, parei aqui pra abastecer, mano Já vamos tá metendo marcha aí, rapaziada Nossa, mano, o Uber rendeu hoje em família Eu tô fazendo desde cedo, tá ligado? O bagulho, sério, louco, o bagulho rendeu bem, hein, mano? Um gásio Tô com entrega aqui numa bag, rapaziada Mas cê é louco, tô tomando mal cuidado pra não virar O Verzona rendeu bem hoje, rapaziada Tirei 150 conto E eu trampei o dia inteiro, né, rapaziada? Aí eu tô indo fazer o quê? As últimas três entregas aí que pediram aí, certo? Já vou tá... Tá ligado, rapaziada Fazer uma notinha, mano, pra manter a motoca, né, rapaziada? Tá difícil, sério, louco, tá 6 conto a gasolina, família Primeiro 220, hein, rapaziada? 150... 220 é a última, né? Peraí que eu vou fazer a entreguinha aqui, rapaziada Eu já volto pra vocês, demorou? Apaziada, entreguinha concluída Subi no bodinho Vai em marcha Segunda entreguinha já, rapaziada Acho que eu vou fazer mais umas, mano Porque cê é louco, o bagulho rende bem, rapaziada O brilho é bom, mano, de fazer Porque não é um trampo tão puxado, tá ligado, rapaziada? É literalmente só andar de moto E só andar de moto, rapaziada O bagulho é suave, mano Vou dar uma escadinha na bichuda Vamos ver se tá brava mesmo O bagulho tá puro, né, rapaziada? Vou gripadão aí, mano Eu acho que é louco Acho que eu vou ficar logo pior ainda, hein, rapaziada? Solto, entrega já mais lá pro centro, rapaziada Aquele barrozinho ali atrás, liga Mas o bagulho é como? Toma milhares, rapaziada, nas entreguinhas Eu gosto de gravar vídeo assim pra vocês, mano É um bagulho raiz, tá ligado? Eita, porra Parai, rapaziada Eu fui longe aqui agora, hein? Puta que pariu, né? Pra então hoje, se não Puta, o foda é que eu acho que é crédito, rapaziada Fodeu pra me entregar Acho que é aqui, ó Serenta Não tem número não, mas acho que é aqui, rapaziada O outro ali, ó É 202 Tô vendo aqui, ó Acho que é aqui, rapaziada Pera aí que eu vou tocar o interfone aqui, rapaziada Deve ter algum bagulho Aí, rapaziada, entreguinha feita E olha a bichudinha aí como tá, mano Nossa, que coisa linda da porra, hein? Já fiz uma mediazinha aqui na frente, rapaziada Esperei o Uber tocar mais umas Tô com mais duas de novo Então eu já vou tá passando já O bagulho é no rápido, rapaziada Tem que trampar rapidão assim, né? Pra vontade de ir lá buscar as duas entregas agora Que é um bagulho de sorvete lá Tipo de sorvete Opa O bagulho é uma paz, rapaziada Ó o motelzão Manicou Isso aí é louco, rapaziada É tipo uma casa da mulher que ela faz, tá ligado? Tipo artesanal, rapaziada Acho que é aqui, ó Nossa, rapaziada Acho que eu vou ficar ruim, mano Não vou tá pegando aqui as entregas, rapaziada Eu já volto pra vocês, né, mano? Pega aqui Já era, rapaziada Fazer essas duas entregas, mano Não é em bairro chique, hein, rapaziada Isso aí é louco Quero ver Essas duas delonges e o Cuco e família Esse bagulho já é mais, tá ligado? Mais puxado É louco, rapaziada De moto tá me dando a gripe da porra Não sei porquê Mas o bagulho é complicado, mano Que é mó ventão na cara também, né, família? O bagulho é como triste Ai, olha esse carro Lá pro bairro dos boys, rapaziada Esse daqui Ah, de boysão, mano O matinho tá calmo, rapaziada Tinha umas multas pra pagar Logo já paguei, tá ligado? O bagulho é como cena rápida Eita porra O bagulho é como cena? Ih, carai Cena rápida, rapaziada Já tô até melhor na minha perna já Sofreu um acidente aí pra quem viu no canal Toma, hoje pode Ai, meus parceiros Mói Toma Carai, essa moto é muito boa, rapaziada De andar, vocês não tem noção, mano Acho que marcha, filho Mas eu vou nos bolha ali na frente Subindo aqui já, rapaziada Número 422 Nossa 422 Olha lá pra cima ainda, rapaziada Vou até aqui embaixo já Só que eu vou deixar pra fazer quando eu descer, né Que é melhor Que eu já vou direto pra agora Nossa, é logo o prédio, rapaziada Eu acho Puta, de novo, mano Amor, rapaziada Que eu vou fazer essa entrega aqui Eu já volto pra vocês, demorou, mano? Entrega em prédio é foda, rapaziada Era, rapaziada Só fazer a última ali embaixo e já era, mano Vai me tacou, amor Essa última eu vou gravar pra vocês, né, rapaziada Só porque Só porque é a ultiminha mesmo, tá ligado? Grava a cara do cliente pra vocês, hein Isso aí é louco, rapaziada Olha o tamanho da barriga desse gordo, mano Meu Deus do céu, hein, rapaziada Deve ser aqueles mano bancado, pelo amor de certeza Demora do caralho, hein, tio Oxi, tio, eu vim mais rápido que o pundi, parça Esse bode, velho, porra Oxi, bode nada, fio O bagulho tá em dia, sério O pundi deve tá até fria já, essa porra Pelo amor de Deus Oxi, tá fria não, tio Oxi, eu vim mais rapidão ainda, sério Que você quer que eu me mate pra entregar um lanche pra vocês Pelo amor de Deus, bagulho demorado do caralho Toma aí seu lanche, vai, João Antes que eu me hit nessa porra aqui Ah, pelo amor de Deus Tô, 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 pessoal Próxima vez, vê se vai mais rápido, viu É, próxima vez eu vou virar tudo essa porra Pra você comer tudo virado, seu arrombado É, vai lá que eu te denuncio Ah, me denuncia porra nenhuma não, malandro Você não é homem não pra fazer isso, certo? Ah, duvida? Duvido Denuncia aí dessa porra aí Ah, pera aí, então Denuncia aí Denuncia aí, vai, seu arrombado Denuncia aí Que eu vou atrás de você até no inferno, malandro Aí, eu denunciei lá, otário É, você denunciou? Você vai ver, você vai ver Denunciei, denunciei Daí, o que você vai fazer? É, seu otário Logo cuspir no seu lanche Vai comer o lanche do cuspida aí O seu verbo Ai, gordão folgado do caralho, rapaziada Você é louco Vai levar uma com a minha cara ainda Ó, quer dar fita Oxi, tá chapando, é Ah, arrombado do caralho Aqui pra você, ó Ô, rapaziada Tá chapando, é Nós no maior corre aqui O gordão vem levar uma com a minha cara aí Minha truta Oxi, tá moscando já Você é louco, rapaziada Fiquei indignado com esse cara agora, hein, mano Pô, vai se foder, mano Você é louco, hein Então, rapaziada Esse daí foi o videozão, mano Espero que vocês tenham gostado, demorão Quem participou do vídeo aí foi o Doca Tá porra Olha lá, olha lá O gordão lá, rapaziada Quem participou do vídeo aí foi o Doca, beleza? Certo, rapaziada Passa no canal dele ainda na descrição, mano Deixa o likezão lá no vídeo dele Ai, o gordaço Tá porra, gordão Calma, gordão Tá porra Certo, rapaziada Passa lá no canal do Doca, mano Tá aí na descrição Passa no canal dos moleques Tudo aí também Que os moleques a gente voa, demorou? Se inscreve Deixa o likezão aí Pra fortalecer nós E é isso Valeu, falou Fui Gordão folgado do caralho